Oi minhas ladies, oi meus lords, eu me chamo Lidy e esse é o terceiro vídeo da nossa sequência de vídeos sobre o tema da reprodução humana. Pra quem não sabe, né, pra quem tá chegando por meio desse vídeo, eu sou uma mulher tentante, meu esposo também é um homem tentante, nós estamos tentando ter filhos já há bastante tempo e ainda não conseguimos. Eu já fiz aqui no canal um primeiro vídeo no qual eu relatei, né, todo o nosso problema, que nós não estávamos conseguindo ter filhos, fiz um breve resumo da minha história, depois eu fiz um segundo vídeo falando sobre os primeiros exames de fertilidade que eu fiz, né, assim que eu cheguei na médica, quais foram as investigações iniciais que ela pediu. E pessoal, todos os meus exames deram normais, então eu relatei a minha experiência pessoal com cada um dos exames e agora, nesse terceiro vídeo, eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu depois, né, dos resultados dos primeiros exames, quais foram os próximos passos na nossa saga, né, nesse tratamento de reprodução humana, tá certo? Todos os vídeos estão salvos aqui na playlist Vida de Tentante, então se vocês quiserem conferir em ordem cronológica, é só acessar a playlist que estará aqui na descrição do vídeo e vocês poderão conferir a história completíssima, tá certo? Então, se vocês querem conferir esse terceiro vídeo falando pra vocês quais foram os próximos passos, quais foram os exames subsequentes e os tratamentos subsequentes que nós fizemos até chegar à nossa fertilização, eu vou contar pra vocês toda a nossa saga. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLidPink e vamos lá! E então, pessoal, vamos lá pra ordem cronológica dos nossos exames, né? No vídeo anterior eu falei pra vocês que no mês de março de 2019 eu fiz um exame de contagem de folículos antrais pra ver como tava a minha reserva ovariana, estava muito boa. Também fiz uma esterossalpingografia pra ver se eu tinha alguma obstrução nas minhas trompas, não havia nenhum tipo de obstrução. E a minha médica também passou para o meu esposo um exame que é o teste de capacitação espermática, tá? Que é um exame no qual eles analisam no detalhe o esperma masculino, tá certo? O homem colhe o esperma em um potinho e ele é entregue no laboratório pra que o laboratório analise. Então, o que é que eles fazem? Eles separam os melhores espermatozoides ali do plasma seminal e eles fazem uma análise da motilidade desses espermatozoides, que é a forma que eles se locomovem, né? Porque tem alguns que seguem em frente direitinho, ou seja, em busca do óvulo. Tem outros que estão parados no tempo, né? Não estão se locomovendo. Tem alguns que estão mortos, né? Assim que o homem libera. Eles já estão imóveis, mortos, não gerariam um bebê, né? Porque eles não são de qualidade. Tem outros que também estão girando em círculos, né? Não chegam em lugar nenhum. Ou seja, tem vários tipos de espermatozoides. Eu estou falando aqui de uma forma mais descontraída, mas eles são categorizados em espermatozoides do tipo A, B, C. Os de A são os de melhor qualidade, tá certo? Então, é analisada a morfologia também dos espermatozoides para ver quantos por cento dos espermatozoides são normais. Porque o espermatozoide, ele tem um formato específico, né? Ele tem uma cabeça, ele tem aquele rabinho, que é justamente essa morfologia que permite que ele caminhe até o óvulo e que ele consiga perfurar o óvulo também. Então, ele tem que ter a morfologia correta, né? Também é analisado o pH do esperma masculino. Ou seja, diversos fatores, o volume, a concentração, todos esses fatores são analisados durante esse exame, né? E nós, o que é que aconteceu? Durante a realização desse exame, os resultados de Felipe deram ok com relação ao volume, quantidade, só que a qualidade dos espermatozoides não era a melhor do mundo. Só que não era impeditiva de nenhuma forma de gerar uma gravidez. naturalmente, ter engravidado, tá certo? Não era, ou seja, é aquela coisa assim, não é a melhor qualidade, não é um abraço-tempe, mas não impede que a gente tenha filhos, tá certo? Então, assim, com relação a esse exame, também podemos considerar, entre aspas, ok, tá certo? Não é o melhor exame do mundo, mas também não gera nenhum impeditivo de gerar uma gravidez. Então, com relação a esse exame, deu ok. E então, quando saiu o resultado de todos esses exames, eu marquei uma nova consulta no dia 9 de abril de 2019 e só consegui a minha consulta para o dia 20 de maio de 2019. Fui na médica, mostramos os resultados e como não tinha nada impeditivo de uma gravidez, ela sugeriu um novo exame para ver se eu tinha endometriose. E ela sugeriu uma ressonância magnética da pelve. Então, eu agendei a ressonância magnética, foi o pior exame de todos que eu fiz. Inclusive, eu fiz o meu relato no vídeo anterior explicando a minha experiência com a ressonância magnética. E essa ressonância magnética eu fiz no dia 26 de junho de 2019. E então, marquei uma nova consulta para mostrar para a médica o resultado da ressonância que deu negativo, não havia endometriose. E essa consulta que eu fiz com a médica foi no dia 7 de agosto de 2019. Ou seja, vejam que entre a gente fazer os exames, voltar para a médica, a gente vai perdendo um tempinho justamente nesse processo de investigação. Quando eu cheguei na médica no dia 7 de agosto, ela decidiu fazer uma nova investigação e disse que a gente iria fazer um exame chamado esteroscopia para ver se eu tinha uma endometriose microscópica que não pôde ser vista na ressonância magnética e pela esteroscopia ela conseguiria ver. Como é a esteroscopia? A esteroscopia é como se fosse uma endoscopia ginecológica. Então, do mesmo jeito que na endoscopia eles vão lá com a camerazinha, conseguem ver tudo por dentro de você, na esteroscopia é feito da mesma forma. Então, eles fazem tudo pelo canal vaginal, chegam até o útero e conseguem verificar internamente o seu útero, suas trompas, ver toda a região, o endométrio também. Então, eles analisam tudo. Essa esteroscopia, ela pode ser tanto apenas diagnóstica, quando o médico vai apenas investigar se existe algum problema, como ela também pode ser corretiva. Muitas vezes, esse exame é utilizado para retirar o mioma, para retirar pólipos, pode ser utilizada na laqueadura de trompas, pode ser utilizada para diversas investigações ginecológicas. No caso do meu exame, seria um exame investigativo para ver se existia algum resquício de endometriose. Só que o que aconteceu, pessoal? Quando a médica foi me contar como era o exame, que eu teria que ir para um hospital, eu teria que me internar no hospital, tomar anestesia, né? Porque o exame é feito dormindo, então eu teria que tomar uma anestesia geral, eu teria que passar por um procedimento muito mais invasivo. Eu confesso a vocês que nesse momento eu recuei, eu murchei completamente. E o que é que acontece? A médica ia fazer uma viagem, ela não estaria lá no mês seguinte, não poderia fazer a esteroscopia, e ela só poderia fazer num outro mês depois que ela chegasse da viagem dela. E durante esse tempo, que eu fiquei aguardando a médica retornar dessa viagem, eu me desencorajei a fazer esse exame. Porque assim, todos os meus exames vinham dando normais. E já tinha dado que eu não tinha endometriose na ressonância magnética. E eu já tinha passado por tanta coisa invasiva, que na hora que ela falou que eu tinha que passar por mais uma coisa invasiva, ser internada no hospital, passar por esse procedimento, com anestesia, com tudo que tinha direito, eu confesso a vocês que, tipo, eu recuei e eu decidi que era melhor investigar um pouco mais o meu esposo. Já que eu tinha investigado tanto a minha parte, era hora dele investigar um pouco mais com o médico dele. Então, a gente conversou e ele concordou, porque eu também tive uma conversa com a minha ginecologista e ela falou de uma outra paciente dela que o esposo fez um tratamento com vitaminas e que durante esse tratamento com essas vitaminas, eles conseguiram engravidar. E como nós não tínhamos nenhum impeditivo de engravidar naturalmente, então eu sugeri ao meu esposo procurar o urologista dele e fazer esse tratamento com essas vitaminas para ver se a gente conseguia naturalmente engravidar. E foi isso que fizemos. Ele procurou o urologista dele e no mês de novembro de 2019, ele iniciou um tratamento só com vitaminas. Então, ele tomava comprimido todos os dias com esse turbo de vitaminas para ver se conseguia uma esperma com a qualidade ainda melhor, mais espermatozoides ainda do tipo A e do tipo B, que são os melhores, para que a gente talvez conseguisse durante esse tratamento engravidar naturalmente. O médico dele sugeriu um tratamento de 90 dias. Então, o Felipe passou de novembro de 2019 até fevereiro de 2020 tomando essas vitaminas diariamente para dar aquela turbinada e a gente tentar conseguir melhores resultados. Eu até anotei aqui para vocês tudo o que tinha dentro dessas vitaminas e vou ler agora. Nos comprimidos de vitaminas tinha ácido fólico, vitamina C, zinco, vitamina B6, vitamina E, coenzima Q10, selênio e L-carnitina. Então, tinham todas essas substâncias. Ele teve que mandar manipular, tá certo? Os comprimidos. E então, ele tomava todos os dias durante 90 dias. depois que ele terminou todos esses exames, ele voltou no médico dele no dia 2 de março de 2020. E, infelizmente, né, ele já tinha feito um novo teste de capacitação espermática assim que finalizou o tratamento em fevereiro e ele voltou no médico dele com o resultado e o resultado, pessoal, não melhorou nada. Ficou do mesmo jeito, ou seja, as vitaminas não funcionaram. Então, o médico dele sugeriu um novo tratamento de mais 90 dias. E esse tratamento de 90 dias era um tratamento só com hormônios, com dois tipos de hormônios diferentes. Um dos hormônios iria estimular o aumento da produção de testosterona e o outro iria... era o clomide, né, o famoso clomide que muitas mulheres tomam, né, que é o citrato de clomifeno. Então, também tinha o citrato de clomifeno dentro desses comprimidos que ele tomou. E nesse caso, nesse segundo tratamento em que ele tomava o citrato de clomifeno e a testosterona, ele fez um tratamento de 90 dias, só que ele tomava comprimidos em dias alternados. Então, ele passou mais três meses em tratamento. Então, de março de 2020 até junho de 2020, continuou no tratamento, fez nova capacitação espermática e, infelizmente, mais uma vez, o resultado foi o mesmo. Não mudou nada nos resultados dele. Então, assim, ele sempre tinha os mesmos resultados, aproximadamente, entendeu? Mudou uma coisinha ou outra, mas, no geral, a qualidade, né, do esperma era sempre a mesma. Ou seja, não era impeditiva de que nós engravidássemos, mas poderia melhorar um pouco mais. E, assim, uma dica que eu dou para vocês, né, que os médicos falam muito. Coisas que podem melhorar também a qualidade, tanto dos óvulos, né, no caso das mulheres, quanto do esperma, no caso dos homens, é praticar atividades físicas, é ter uma alimentação saudável. Isso também pode promover uma melhora, né, dos nossos resultados na questão da fertilidade. Então, gente, como os exames do meu esposo não estavam melhorando com os tratamentos que nós fizemos e já tinha se passado muito tempo, né, vários meses e a gente vinha perdendo tempo mesmo porque a gente ficou tentando, tentando e nada acontecia, eu decidi retornar para a minha médica e voltei para ela no dia 6 de julho de 2020. E aí, já estávamos na pandemia do Covid-19, então, já estávamos no auge da pandemia, uma época bem difícil e quando eu voltei para ela, ela até estranhou, ela disse, é isso mesmo, ela olhou para a ficha e a gente disse, vocês estão aqui há tantos meses sem vir aqui, eu digo, é isso mesmo, doutora, desde a última vez que nós viemos, o meu esposo acabou voltando no médico dele, fez tratamentos, aí eu expliquei para ela os tratamentos de 90 dias com vitaminas, 90 dias com hormônios e infelizmente, né, não conseguimos engravidar, aí eu já tinha outros resultados de exames que ele fez ao longo desse tempo e mostrei todos os exames para a médica. Os exames dele ao longo do tempo não estavam melhorando, na verdade, estavam ficando um pouquinho piores. Então, o que é que aconteceu? Diante, né, de tantos meses de infertilidade e também dos resultados dos exames, a médica disse que realmente era melhor a gente ir para a fertilização in vitro e o que é que acontece? É um procedimento, né, de reprodução humana assistida que é feito de forma laboratorial, tá certo? A mulher retira os óvulos, o homem colhe o material dele, no caso, o esperma e então a bióloga no laboratório ela faz a fecundação do óvulo com o espermatozoide, eles vão crescendo, né, numa incubadora e aí sim é que com o embrião prontinho ele é colocado de volta dentro da mulher no útero, tá certo? Então, em resumo, isso é uma fertilização in vitro. Então, a médica disse que nós poderíamos ir sim para a fertilização in vitro. Nesse dia eu saí de lá radiante porque eu só queria chegar nessa etapa, né, pessoal? Eu estava há tanto tempo tentando engravidar que eu só queria chegar nessa etapa dela dizer assim vamos para a fertilização, vamos parar de investigar, tá bom, não conseguiram, vamos seguir em frente. Então, eu só queria isso, eu só queria seguir em frente mesmo, nem precisei fazer esteroscopia, então assim, eu também achei ótimo, mas eu já tinha aí de coração aberto. O que ela mandasse eu fazer nessa época o que eu faria? Se ela dissesse vamos fazer esteroscopia? Vamos! Vamos fazer um exame de ponta cabeça? Vamos! Vamos virar você do avesso? Vamos! Eu toparia tudo, gente, eu já estava ali numa vibe assim que o que fosse preciso eu faria para conseguir ter o meu filho, para ter esse bebê nos meus braços, então assim, eu já fui sem restrições nenhuma. No início, quando a gente está começando a investigar, a gente acha que tem tempo pela frente, a gente às vezes vai com um pouco mais de calma, mas o tempo foi passando, já estava no meio de uma pandemia, eu comecei a ficar com receio de não poder fazer o tratamento durante aquela época, então estava com muito medo de perder mais tempo ainda, então eu estava disposta a tudo, o que fosse preciso eu faria para que a gente pudesse seguir em frente com o tratamento. Então, como ela liberou para a gente fazer a fertilização in vitro, ela me pediu que eu fizesse mais alguns exames, pediu para eu fazer o meu preventivo preventivo ginecológico, então eu fui na minha ginecologista e fiz o meu preventivo, ela também pediu para fazer uma nova contagem de folículos antrais, porque eu já tinha feito a contagem de folículos antrais há mais de um ano antes dessa data, então ela pediu para fazer uma nova contagem para ver como é que estava a minha reserva ovariana nessa ocasião e ela também pediu que eu e o meu esposo fizéssemos um exame de sangue chamado cariótipo G, que é uma análise genética do sangue para ver a questão cromossômica do casal. Então, no próprio mês de julho eu fiz todos esses exames, no dia 21 de julho eu fiz a minha contagem de folículos antrais, deu uma grande contagem, deu 27 folículos, eu fiz também o meu exame preventivo com a minha médica no dia 29 de julho e eu fiz no dia 31 de julho o meu cariótipo, o exame de sangue cariótipo. Esse exame, ele saía de Natal, vinha para São Paulo e passava 30 dias sendo analisado. Então, é um exame que demorava bastante para sair o resultado. Então, nós tivemos que ficar um tempão aguardando a saída do resultado do exame de cariótipo meu e do meu esposo. E então, pessoal, no dia 26 de agosto de 2020 nós retornamos para a nossa médica e, para minha surpresa, o exame do meu esposo deu uma alteração no cariótipo dele. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, as mulheres têm 46 cromossomos X e os homens têm 46 cromossomos, sendo um deles do tipo Y. Então, o que é que acontece? Justamente no cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, deu que o meu esposo tinha uma microdeleção no cromossomo Y. E o que é a microdeleção? O cromossomo Y, ele é como se fosse um Y mesmo, ele tem um formato de Y e um dos pedacinhos desse cromossomo faltava parte do material genético. Só que o exame de cariótipo que nós fizemos, ele não era um exame de alta resolução, porque lá em Natal não se fazia exame de cariótipo de alta resolução, só de baixa resolução. E aí, o que é que acontece? Ficou aquela dúvida. Realmente existe uma deleção no cromossomo Y dele? Ou é apenas um encurtamento desse cromossomo? E se existe essa deleção, o que essa deleção significa? Qual o problema genético que isso pode causar se esse casal tiver um filho homem? Porque só o homem levaria o cromossomo Y. Então, se nós tivéssemos um filho homem, qual poderia ser o problema genético que causaria? Então, ficou nesse problema, porque teria que ter uma análise detalhada do problema para a gente saber exatamente o que essa microdeleção significava. Então, a nossa médica passou um encaminhamento para que a gente fosse um médico geneticista, para que o médico geneticista nos dissesse qual era a melhor forma da gente fazer essa análise. Então, a gente teve que sair da médica, agendar uma consulta com o geneticista e meu esposo fez a consulta com uma médica geneticista e a médica falou o seguinte, que tinha um exame que era bom ele fazer, que era um cariótipo de alta resolução chamado FISH. só que esse exame só era feito em São Paulo. E o que aconteceu? Nós estávamos no auge da pandemia, estava tendo lockdown, os aeroportos estavam todos fechados e Felipe não podia viajar para São Paulo, não tinha como pegar avião nessa época, todos os aeroportos estavam fechados. E para a gente não parar o tratamento, a médica geneticista sugeriu que a gente ao invés de analisar o cromossomo do pai, no caso do Felipe, a gente poderia fazer uma análise do embrião. Então, quando a gente tivesse um embriãozinho, a gente faria análise genética do embrião para ver se o embrião era perfeito ou se ele não era perfeito. Que no caso, o embrião perfeito ele se chama euploide. E quando ele não é perfeitinho, não é o euploide. E então, foi só depois dessa consulta com a geneticista no dia 3 de setembro que finalmente conseguimos chegar na definição do que seria feito. As médicas ficaram conversando entre si, trocaram diversos e-mails e com essa decisão de fazer análise genética embrionária, nós conseguimos a nossa liberação finalmente para fazer a nossa fertilização in vitro que foi feita no mês de outubro de 2020. o início da preparação para a fertilização in vitro. Mas aí, a nossa FIV, que é a sigla para a fertilização in vitro, nós podemos conversar melhor nos próximos vídeos, tá certo? Inclusive, eu posso explicar para vocês tudo o que eu passei e também podemos falar todos os valores de quanto custa uma fertilização in vitro, tá certo, pessoal? Então, essa foi a minha saga. Se vocês tiveram uma saga parecida com essa, deixem aqui nos comentários também, me contem a experiência de vocês. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem, até a próxima e a saga continua, tá bom? Tchau. 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 Tchau.